Cê tá de pá, parabéns, eu nunca vi ninguém fazendo o que tu faz E tá bumbum sagaz, é só chamar que ela vem pra te surpreender Com a Hit no beat, com a Alexa no clipe, essa é pra você Vem, vem, me prepara, pronta pra rajada com pressão na sua cara Cê tá de pá, parabéns, eu nunca vi ninguém fazendo o que tu faz E tá bumbum sagaz, é só chamar que ela vem pra te surpreender Com a Hit no beat, com a Alexa no clipe, essa é pra você Vem, vem, me prepara, pronta pra rajada com pressão na sua cara Bota o leite que vai começar Rata gata, du-dum, que pena, bunda e pena, bunda e pena Essa mina tá demais, essa mina tá demais Essa rata tá pra frente Essa rata tá pra atrás Olha só, olha só como ela vem Olha só como ela vai Essa rata tá pra frente Essa rata tá pra trás Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Hit, brinque Bota, 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 solete que vai começar